Música Fala galera, sejam todos bem vindos no canal JR Pifas Artística No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer esse papel corte e recorte 3D Esse papel ele mede 50x50 Estou com essa folha decorativa em tom de amarelo Mais outro papel aqui Decorativo tom de branco E esse outro papel aqui Assim como o vídeo anterior Esse papel eu não vou estar utilizando molde para estar riscando ele Já vou riscar direto na folha Essa folha 50x50 Eu quadriculei ela todinha Um quadrado de 12 cm Dividido ao meio Assim que dividir os quadrados no meio Posicionei a régua Nesse centro Eu vou fazer o risco nessa outra ponta aqui Na sequência o outro risco aqui do centro Lembrando que o quadrado ele está dividido no meio Feito esse risco aqui Dessa ponta aqui Eu vou puxar no meio do quadrado Feito essa asa no primeiro quadrado Vou estar repetindo o mesmo passo Para fazer esse lado aqui Feito essas duas asas no primeiro quadrado Só vou estar riscando aqui Só vou estar riscando aqui o meio A régua E riscar o meio Esse processo aqui Eu vou estar fazendo em todos os quadrados Feito isso E riscado todo o papel Eu vou estar emplastificando ele no durex Já está todo feito o durex nele Como vocês podem estar vendo aí Aqui eu não vou precisar passar durex Só na linha Só vou estar passando durex aqui na linha mesmo Aí se quiser emplastificar a folha toda Pode estar emplastificando também Aqui eu já estou com as folhas de seda Que eu vou estar usando para fazer esse papel Já cortado na medida No tamanho certo aqui Nos vídeos anteriores Eu mostro como fazer para cortar as peças de seda Agora vou estar aplicando a folha de seda Começando do branco Seguindo do azul claro E finalizando no azul escuro Vou estar aplicando a folha de seda No tom branco e no tom azul claro E na medida que eu já fiz Olhe o bumpa Então, dia Aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vou estar aplicando o tom de azul escuro e finalizando esse papel Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como o papel aqui que a gente riscou está todo emplastificado com durex Eu tenho certeza que a folha de seda não vai grudar Essa é a parte de trás Puxando a parte da frente Mais um papel pronto, mais um papel finalizado Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra gente, compartilha pra geral Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve E vamos lá pra mais um vídeo